É do Danilo, arriscou, bateu! Na marcação ali o Arana. É, mas já tem chute pro gol. Levantamento do Danilo, Romero, bateu! Gol! É do Corinthians, Romero! Sete minutos de jogo, como ele pegou bem na bola, hein? Como pegou certinho na bola pra fazer o gol do Corinthians. Vamos conferir o levantamento do Danilo. Maurício Noriega tá acompanhando. Tá aí o gol do Romero. Um a zero para o Corinthians. Dois aspectos, Jota. O primeiro, o passe do Danilo, né? Que bola do Danilo, que visão. Aí vem o Edilson, fez o levantamento. Quinto! Gol! Vamos ver de novo o levantamento do Edilson. E o zagueirão cabeceou pra baixo. E o Corinthians faz dois a zero. Belo o cabeceio do Balbuena, como manda o figurino, né? Como prevê o manual. Ele vem de trás. Chegou aqui no Lazzarone. Arriscou, bateu. Agora desviou. Mais um escanteio para o Linense. O Arana aparece lá pela esquerda. Danilo. Coromeio pro Alain Mineiro. Que bela devolução. Mas aí ficou pra perna direita do Danilo, né? Thiago Humberto. Tá pela direita do Pottker. Arrumou. Bateu. Cássio. Aí o André. Falhou ali o Ednei. O André tocou pra área. Romero bateu. E Oliveira defendeu. E vem Corinthians. Vai avançando ali o Edilson. Olha como ele chega bem. Bateu. GOOOOOOOL! Edilson para o Corinthians. E a bola ainda desviou. Pra tirar qualquer possibilidade de defesa do goleiro. Olha só. Ele intercepta e vai embora, hein? Saiu lá do campo do Corinthians. pra fazer o terceiro gol do Corinthians. Bela puxada de contra-ataque. Bola bate no zagueiro da equipe do Linense. No Ednei. E tira da jogada o Oliveira. Acho que até que o Oliveira tinha boas chances de pegar a bola. Aí pega o Rio Claro no interior. Bola do André. Chegou. Bateu! GOOOOOOOL! 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 Romeiro! 24 minutos do segundo tempo. Ele ficou livre pela esquerda. E bateu. Bateu cruzado pra fazer. 4 a 0 para o Corinthians. 4 a 0 sem fazer força, Jota. A defesa do Linense é uma peneira. Entrega muito o jogo. Não há proteção por parte dos volantes. Os zagueiros são lentos. Tenta sair pro jogo com os laterais um pouquinho. E dá mais espaço aí. Então o Corinthians fica esperando o erro. O erro acontece. Um toque aqui, um toque ali. Muitas vezes até, de certa forma, casual, né? Tá aí o pote aqui, ó. Escapou. Vai bater. Bate forte. É escanteio. O Nilson tocou bonito ali pro Danilo. Levantou pro Romero. Bateu de primeira. Oliveira defendeu. Atraiu dois na marcação. Bateu pro gol, Cássio. Tenta sair do marcador. Meteu lá dentro. Bola ajeitada pra trás.